Joe Biden estava ali no encontro com bombeiros falando sobre a eleição, deram um boné para ele e ele botou na cabeça. O que tinha no boné? Trump. E aí a assessoria de Biden entrou em cena para tentar explicar o inexplicável, né? Diz a assessoria que ele estava falando ali, muito bem-humorado, de fato ele está sorrindo e rindo muito ali, que ele estava falando da importância de se respeitar o conceito do bipartidarismo, de que os Estados Unidos são um país onde dois partidos grandes dominam a cena e assim tem de ser feitas as negociações. Mas vamos combinar, né, Júlia, Guga, faz algum sentido um dia depois do debate entre a candidata do partido dele, a que o substituiu na cabeça de chapa do Partido Democrata, ter um bom desempenho, consensualmente, entre os Estados Unidos, ter ganho um debate com Donald Trump, ele aparecer e colocar um boné da campanha de Donald Trump, realmente isso acaba alimentando aquelas histórias de quem considerava que o Biden realmente não tinha condição nenhuma de estar nessa disputa política. Eu acho que não sei a análise de vocês, mas eu vejo como algo absolutamente fora de propósito, fora de hora, mesmo com todo o bom humor envolvido ali. É, e a campanha de Trump agradeceu, é claro. Agora, Guga, é óbvio, né? Vão fazer meme disso, vai repercutir, já está repercutindo. Agora, Guga, Casa Branca disse que ele colocou ali num gesto de união, mas não dá pra saber se ele colocou sem ter percebido o que que era. Deram lá pra ele, ele não viu que era Trump, colocou na cabeça pra não ficar mal, disseram que uma vez que colocou que era com um objetivo nobre. Obrigado.